Boa noite, irmãos. Roberto Simões, Sérgio Contemporâneo. Este é o nosso último encontro. Nesta semana de videozinhos falando sobre meditação. Eu quero abordar um assunto no qual é absolutamente inexistente ou muito pouco pensado nos grupos meditativos ou de quem pratica, um professor de meditação, um curioso, alguém que pretende iniciar a prática meditativa. Nesta semana a gente veio falando sobre as origens, como definir operacionalmente uma meditação. Falamos sobre o êxtase, a experiência em si. E podemos chegar à conclusão até agora, indiferente a tradição, a linhagem, o tipo de prática e a experiência. Porque isso tudo não vai produzir o que se vulgarmente chama de autoconhecimento mesmo. Porque até agora, se você já assistiu os nossos vídeos, você já conseguiu entender que nós estamos em busca aqui é de um nosso conhecimento. Por isso, é imprescindível que nós façamos duas coisas que eu aconselho aqui. Um é estabelecer um diário de corpo. Em vez de falar um diário de bordo, um diário de corpo. Onde você vai anotar nesse diário. Pode fazer se pintando, escrevendo um poema, escrevendo mesmo de uma forma de relato a tua experiência, a tua prática, não para fazer uma anamnese da experiência, mas para você colocar teus insights, sacação, sentimentos, emoções, palavras que vieram a partir do teu corpo na prática meditativa. Então, ter um diário de corpo, eu acho isso imprescindível, porque ao longo de um pouco que você faça uma programação de três práticas por semana, ao longo de três meses, você tem um material riquíssimo para começar a pensar sobre o seu corpo, sobre você, inserido no meio de estar trabalhando a prática meditativa. E a segunda coisa que está ligada a essa primeira, é estabelecer um grupo de apoio. É estabelecer espaços de cura, espaços de diálogo. Espaço onde você possa estabelecer conversa sobre as experiências de todo mundo, que pode ser presencial ou virtual, mas um lugar seguro, onde você não está buscando. Vem comigo. Não é um lugar para alguém interpretar o que você faz, em você interpretar o outro, e muito menos um lugar onde vai ter curso, onde você espera que o outro venha colocar em você novas técnicas, não sei o que, não sei o que. Não, não, não. É um espaço, é um círculo, é uma roda, onde a gente vai conversar e dialogar sobre as experimentações da prática propriamente dita, mas da vida também. A vida de um meditador, a vida de um yoga, a vida de quem tem uma prática regular de meditação, para que você não fique preso, não fique amarrado a doutrinas, a gurus, doutrinais que vão moldar a sua forma de pensar. Entender as origens da prática, ter definido em você a operação da prática meditativa, desmitificar experiências dos êxtases e estabelecer espaços de diálogo, de cura e de confiança, e um diário de corpo, para que você possa pensar. Porque há situações na prática meditativa que retornam. Você tendo então um diário de bordo, um diário de corpo, você vai conseguir deixar isso muito mais claro para você e para os seus colegas, que vão te ouvir, pensar junto com você as suas experimentações e a sua evolução dentro de uma prática regular de meditação. A meditação é um excelente espaço para que você possa criar soluções criativas para problemas reais que acometam a sua vida e do seu coletivo a sua volta. Então a gente precisa voltar a falar de corpo na meditação, porque o corpo é o palco e também a coxia pela parte de trás do palco, onde nós estamos eternamente sendo. Então é nele, no corpo, que tensionamos, comprimimos, abrimos, liberamos, afrouxamos, construímos a flacidez ou a tensão de diferentes situações de determinados grupos sociais. Dessa forma, nosso corpo embebido do social vai forjando quem você pensa que é. Quanto mais você alarga e possibilita estabelecer relações tecendo diálogos com outros corpos que também estão abertos para os diálogos, você vai se enriquecendo muito mais e buscando encontros que componham com você e percebendo encontros que decompõem com você. Aumentam ou diminuam sua potência, tragam alegria ou construam tristeza. Mas você vai ficando atento, focando e percebendo o seu corpo no que a única coisa que existe que é o agora. Então o corpo aqui, não como meramente o biológico, mas também o simbólico e sobretudo, talvez o diferencial até aqui, é um corpo de pura potência. Um corpo assimificante, um corpo então ainda não organizado, um corpo sem órgãos. É esse corpo sem órgãos que você quer tocar. Ele já existe, ele já está aí, mas ele está todo organizado de um jeito a sentir o mundo de uma forma. O yoga, a meditação, é esse distanciamento, esse mergulho para fora das suas organizações para você conseguir perceber quem está te organizando, como está te organizando e como você vai produzindo muitas vezes respostas automáticas e entrando num trilho de automatismos. Há muita terapia não verbal na prática meditativa, mas que sempre se mostra no corpo. Portanto, o inconsciente infinitamente está presente no corpo. Então, estamos aqui acostumados a pensar o corpo muitas vezes apenas por esse pedaço de carne. É apenas uma camada. Ou talvez uma outra forma de nós pensarmos o corpo. É esse que é o empecilho. E nós vamos então buscar a meditação como controle do corpo, purificação do corpo. É quase um processo meditativo eugênico, puritano. E nós então vamos nos afastar disso, porque nos grupos dialógicos vamos deixando mais claro o que nós estamos em busca aqui não é controlar o corpo para modificar a mente, mas entrar em contato com o corpo porque é ele que vai produzir o nosso conteúdo mental. Então meditar é voltar-se ao corpo e não à mente. O diálogo aqui não é trazer assim um debate mental, lógico, limpo, puritano, eugênico, classista. Mas resgatar essa lógica banhada com sangue, com suor, saliva, pele, músculos. É nesse ponto que é importante a gente tocar aqui. Você e eu estamos todos aqui encarnados em uma amontoeira de coisas que nós vamos imaginando que colam no corpo e a gente não consegue mais ver o corpo. Então a imagem é ao contrário. Não é um corpo que impede nós vermos a mente, mas é uma amontoada de coisas imaginadas que nos impedem de ver o nosso corpo para além dessa camada biológica, às vezes até, como Descartes, mecânica. Mas é um corpo em interna construção, fluídico, construindo uma série de encontros que muitas vezes nos entristece, que vai levar você para a clínica com estado de ansiedade, depressão, transtorno de atenção. Podemos pensar os meditadores de duas formas. Os idealistas que vão elevar a mente, colocar a mente no seu estado, no seu patamar. E aos realistas que, como nós aqui, tentamos trazer o corpo para diálogo, para conversa e não para controle. Fugir desses controles no qual Foucault já deixou bem claro para a gente. Pensar, partir do corpo, em outras formas de existir. O diário de bordo e a criação de um espaço dialógico nos ajuda a retornar para a única coisa que nós somos, que é o nosso corpo. Um corpo, além do biológico, além do mecânico, além desses pedaços de carne que, numa visão idealista, na qual provavelmente você foi construído, com certeza, por um lastro católico, imaginar que ele deve ser controlado, diminuído, às vezes por esforços gigantescos, porque você imagina que há algo dentro de você, perene, imaculado. Nós vimos isso muito no nosso encontro de ontem, que isso também é uma fantasia, um delírio. E nós somos corpos encontrando corpos. Espero que essa semana tenha ajudado você a esclarecer um pouco mais, dar uma pequena pincelada em estudos de meditação e te convidar novamente agora para a nossa imersão na ciência e filosofia da meditação, que vai acontecer de forma gratuita entre os dias 7 a 10 de março. A inscrição eu vou deixar aqui em algum lugar para você. Se tiver no Instagram, link na bio. Você pode ainda fazer parte do nosso grupo de estudos WhatsApp também. Tem bastante material já disponível. Ou você, direto, se inscreve na nossa plataforma EAD, no curso de graça, que é Imersão na Ciência e Filosofia da Meditação, para esclarecer e conversar, tirando dúvidas, pensando junto, mas, sobretudo, tentando expandir um pouco mais a prática meditativa para os comuns. Não aqueles que estão buscando ter um estado de iluminação espiritual onde você possa conviver com outras pessoas humanas e não buscando ser um sobre-humano. Roberto Simões, site O Contemporâneo, que te espera na nossa imersão na ciência e filosofia da meditação, em 7 e 10 de março, inscrições abertas e totalmente gratuito. Forte abraço! Até mais! Tchau, tchau!